O Tribunal Regional Eleitoral no Rio de Janeiro decidiu nesta quarta-feira pela cassação do mandato da chapa do governador do Estado, Luiz Fernando Pesão, e do vice Francisco Dornelles, por abuso de poder econômico e político. Além da cassação, os dois ficam inelegíveis por oito anos. De acordo com o Tribunal Regional, em 2014, o governo estadual concedeu benefícios financeiros a empresas em troca de doações para a campanha do então candidato Pesão e de seu vice. O TRE Fluminense determinou ainda a realização de eleições diretas para a escolha dos novos representantes do Executivo Estadual. Da decisão, cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. Pesão e Dornelles informaram que vão recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral assim que for publicada a decisão. Segundo as assessorias de imprensa do TRE e do governo do Estado, até que o recurso seja julgado em Brasília, o governador e o vice podem permanecer no cargo.